Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu parei uma entrevista bem legal para a gente assistir juntos, espero que vocês gostem e bora com o vídeo. Mas antigamente tinha muito isso, né? E os zagueiros chegando, gritando, falando, cuspindo. Dava um medo, cara. Mas você tinha 17 anos, cara. Você não leva para as travas da chuteira, não? Dos caras que travou na grande dor. Mas você falou que ia fazer 3 gols, tomou, você se arrependeu de ter falado ou não? Eu acho que eu nunca mais falei que ia fazer 3 gols. Foi uma lição de vida. Deixa fazer ela só falar. É, cara, foi uma bela de uma lição, porque realmente, tu pode ir lá fazer, tu vai falar. Não, mas tem esse negócio aqui, hoje tem a câmera, não tem jeito, né? Mas naquela época também tinha isso, que o cara mais experiente, ele não aceitava isso, nem no treino, né? O moleque que abusava, eu dava duas pedaladas, eu tomava uma porrada. Já levava, já levava. Tinha que calar a boca, né? Até porque essa galera que tu citou aí, gostava também um pouquinho da briga, né? Vocês que tu citou que tu via falando que ia fazer gols, eles estavam mais preparados para a guerra, né? Então, você foi de garoto... Foi inocente, foi inocente. Teve um... Eu acho que o primeiro amistoso internacional pelo Cruzeiro, acho que foi contra o Benfica em Lisboa, no antigo Estádio da Luz. E o Moser jogou. O Moser, não, sem brincadeira, o Moser ele tinha, eu acho que era trava, era 21 atrás e 19 na frente. O normal é a gente usar, atacante usa 11. 11 e 13 atrás, né? O zagueiro mais rigoroso usa 13 e 15. Esse aí eu treinei junto no Flamengo e joguei um jogo contra ele. Esse dava pavor, não era medo na pavor. Ele jogava muito, não precisava dar pavor, ele jogava bem. Mas ele gostava de bater. E de botar medo, né? Os meus amigos do Paris Saint Germain contavam quando eu cheguei que ele jogava no Marseille depois, né? Aí ele usava a mesma trava e chegava no vestiário antes de entrar, que é aquela... Só ouvia o barulho da trava. Para intimidar. Aí ele dava aquele salto assim, ó. Calma, calma. Ele pula, sabe aquele salto que põe o joelho aqui no peito? Sim, sim. Aí ele dava uns quatro saltos assim e falou que os caras depois da Sérgio Irmã só olhavam para ele assim, tchac, tchac, tchac. Bom, Mose, eu não sei se você lembra, uma vez antes da Copa do Mundo de 94, a gente foi treinar no Campos dos Afonso, que é inclusive do lado da minha casa, em Betebeiro, no Rio. O Campos dos Afonso é uma base militar e tinha, eu acho que um centro esportivo lá de rendimento que a gente passou uma noite lá fazendo teste. E aí falava para o Mose que eu roncava e eu acho que dormia todo mundo assim, era uma base militar, então era... Tipo alojamento. Alojamento, ele dormia junto assim. O Mose chegou para mim e falou, moleque, se tu roncar eu vou te acordar, te meter, ele é porrada. Me dormiu, né? Como é que eu vou fazer? Como é que dorme? Você dorme? Vai dormir como? Eu me levantei cansado, cheio de sono, passei o dia bocejando. Olá pessoal. Temos uma grande novidade para vocês. Agora somos afiliados Amazon, Shopee, Hotmart e Monetize. E para celebrar essa parceria, separamos várias ofertas incríveis em artigos esportivos, consoles e games, celulares, notebooks e artigos de informática, artigos da franquia Pokémon, cursos online para renda extra, aperfeiçoamento profissional, entre outros. Mas as boas notícias não param por aí. Temos também as melhores ofertas em artigos de diversas áreas na Shopee, as lojas garantem a segurança da sua compra e entrega garantida, tudo com os melhores preços da internet. E se por acaso, você não encontrar algum produto na nossa lista, não se preocupe. É só nos enviar o link nos comentários e iremos gerar um novo link para você com o mesmo preço ou até mesmo mais barato. Comprando pelo nosso link, além de economizar, você também estará ajudando o nosso canal a crescer ainda mais. Então, não perca mais tempo e acesse o link na descrição do vídeo para ter acesso a todas essas promoções. Compre em um lugar seguro e confiável, e aproveite as melhores ofertas da Amazon, Shopee, Hotmart e Monetize. O link está na descrição. Não perca mais tempo e faça já as suas compras. E aí, pessoal? Gostaram da entrevista? Essas entrevistas do mundo do esporte é muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Dá um like, comenta. Dei muita risada com essa entrevista. Espero que vocês também tenham gostado. No final do vídeo, no card, vai ter uma muito legal. Quem gosta de jogos de Pokémon, se inscreve no canal Cicudário. E até a próxima. Um super beijo. Tchau, tchau. E aí, gente. E aí, gente.